E aí pra todo mundo, beleza? Pra quem nunca viu, né? Aí é o Gertrudez. É, olha o detalhe desse cápia que eu desenho dele, ó. Acho que dá pra ver aí, né? Vamos que vamos. Eu vou, preciso calibrar o pneu da moto ali, vou levar vocês lá comigo também, no posto. Bom, o vídeo de hoje vai ser sobre os motofilmadores, né? O que é o motofilmador, na verdade. Depois, mais pra frente, eu vou fazer um vídeo. Putz, deixa eu voltar aqui, que eu entro na rua de trás, não preciso passar no meio das bombas lá. Então, vai ser sobre o que é ser um motofilmador. Tu que tem curiosidade de saber, tá chegando agora aí, não tá entendendo nada, né? É, tu já vai saber já o que é ser um motofilmador. Só vamos encher o pneu ali antes e a gente já vai trocar essa ideia aí. Beleza? Aqui, ó. Cada moto tem uma calibragem diferente, né? Recomendação, uma vez por semana, calibrar os pneus aí da sua moto. De vez em quando olhar pra ver se, né, não tem nenhuma pedra, nenhum prego que entrou, nenhum caco de vidro e tal. Essa é a primeira recomendação. Recomendação, segunda recomendação, é, pô, eu desliguei a moto, desliguei, não era nem pra ter desligado. É, se a sua moto tem risco de freio, seja na dianteira ou na traseira, toma cuidado pra não queimar sua mão. Porque o risco de freio é quente, né? É, calibragem também, que eu tenho pra falar, uso, com garupa, a calibragem é diferente, né? É, uma calibragem maior porque tu tá forçando mais o pneu, né? Atrás, na Gertrugs vai 36. Aqui, ó, aqui é o discão de freio, ó. Toma cuidado. Queimar a mão no disco é foda, viu? Aí, ó, deu uma encostadinha só de leve e já fritou. Ó, cuidado, na real é melhor até pôr pro outro lado, né? Mas eu vou pra aqui porque eu tô com preguiça e vai aqui mesmo e já era. 39, esse calibra dele é meio louco, mano. Olha lá, olha lá o barulhão que ele fez. 39, vai só, será que tá certo aqui? 38, até parece que tá com 38. Bom. Pô, que graça, tem que calibrar o pneu. Ah, não sei, meu, vou filmar, tem que filmar o que que eu faço, né, em cima da moto. A moto tem que calibrar o pneu, tem que lubrificar a corrente, tem que fazer uma parte de coisa. Vantagem do cavalete é essa, né? Pra gente ter o pneu mais fácil, pra lavar uma roda mais fácil. Pra... Lubrificar a corrente, então, putz, Eleitoralmente é a mão na roda. É, é isso aí. Tem que subir ali no... No centro. Vou levar vocês comigo aí até lá, né? Por que não? Vou subir aqui, vou subir na roda, não sei. Olha essa curva aqui, né? Opa! Opa! Vendeu o frio, né? Quer fazer o que na curva? Vendeu o lado de cá, porque esse lado aqui é cheio de buraco. É, pessoal. Agradecer aí todo mundo que tem chego no canal, né? E vai acompanhando aí. Tudo que tá chegando agora, se inscreve aí em cima. Liga no gostei aí embaixo, né? Pra eu poder ter uma noção, se vocês estão curtindo aí, né? O canal e tal, os vídeos, as ideias. Bom, vamos lá. Moto filmador, o que é? Eu cheguei agora, tô querendo saber, não sei. Moto filmador é um cara que usa uma câmera numa moto e sai filmando. Não necessariamente trocando uma ideia igual eu tô aqui, né? Pode ser o pessoal demonstrando as paisagens, né? O passeio, o que ele faz, o dia a dia. Enfim, tem uma série de possibilidades aí que pode filmar. Uma série de posições que pode filmar em cima da moto. No capacete, né? Aqui no tanque, tem uns vídeos na ventosa aqui no tanque também que eu fiz. Essa posição agora é com suporte peitoral. Acho bem legal porque mostra as mãos aqui. É como se você estivesse no piloto mesmo, né? Pelo menos eu, com os vídeos que eu assistia, que eu assisti, quem tem essa posição aí. Né? Esse suporte, é essa impressão que eu tenho. É essa impressão que dá. Parece que vocês estão acelerando, né? É bem louco. Então, moto filmador, cara, que filma na moto, né? Trocando uma ideia ou não. E... Nossa, onde esse cara vai? Dando certo pra esquerda, parou em cima da faixa. Vai lá, tiozão. Só vai sair porque esses tiozão estão tudo moscando. O outro também não para. Respeite o pedestre, meu. Eu vou ver o pedestre que está atravessando. Deixa ele passar. Para pra ele passar, meu. Fazer o quê? Então a gente atravessa fora da faixa também, né? Errado. Mas... Então, moto filmador, é isso. Né? Filma, vai trocando uma ideia, fala de vários assuntos. Eu procuro falar de dicas de pilotagem, né? Mostrando as situações no trânsito aí. Né? É... O que mais? Ah, eu procuro abordar vários temas aí, né? Relacionados à moto. Relacionados à pilotagem, né? Como conduzir aí o veículo com mais segurança, né? Mais devagar, né? Cada um tem um limite, né? Saiba respeitar o seu limite. Saiba... Respeitar a sua moto, principalmente. Né? Porque... É aquilo, né? Tu não conhece a moto, não conhece o seu nível de pilotagem. Muitas vezes tu nem tem um nível de pilotagem muito alto, porque... Prehabilitação faz pouco tempo e tal, né? E... Pera aí, eu vou reiniciar o vídeo aqui, senão já fica longo, tá? Eu tô até esquecendo disso aí. Tem que reiniciar, porque é complicado. Tu que tá acompanhando aí... É... Procura o próximo vídeo aí que eu vou postar, né? Demora uns dias, vou alternando também. Vou postar um vídeo de cada assunto. Mas tu que tá chegando aí, vai procura o outro e... Que logo menos tá no ar. Valeu!